Até sexta-feira, qualquer pessoa que tenha título de eleitor pode ajudar a decidir quais são os projetos da sua região que devem receber recursos do Estado. Cada cédula, cada região tem uma cédula de 3 a 5 projetos. E o recurso disponível dos 20 milhões para a consulta popular foi distribuído, primeiro uma parte equânime para todas as regiões, e segundo por avaliação de índice de desenvolvimento social e econômico, tendo as regiões mais carentes um recurso a maior. E quando você vota, você vai dizer lá quais são os projetos prioritários. Aqueles com mais votação recebem mais recursos do que aqueles com menos votação. A votação é a última parte de um processo que define as prioridades de cada localidade. Mas a participação do cidadão começou antes, durante as assembleias públicas. Os COREDs, que são os conselhos de desenvolvimento regional, eles se reuniram, muitos em assembleias micro-regionais e outros em assembleias municipais, onde junto com os COMUDs, que são os conselhos que representam os municípios, eles decidiram quais os projetos que já existiam no PED deles, que é o plano estratégico, para escolher então quais os projetos que iriam à votação. No site ou aplicativo da consulta, cada pessoa pode escolher uma opção entre as três ou cinco que são oferecidas de acordo com a sua região, que é onde está registrado o seu título de eleitor. E para participar e votar na consulta popular é bem fácil e super rápido, não leva nem um minutinho. Você pode votar de qualquer lugar, pelo seu smartphone ou computador, ou então em um dos pontos de votação da sua região, como esse aqui na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. E a Maria fez assim, aproveitou e já fez a parte dela e votou em uma das opções, né Maria? Sim, muito, porque nós somos cidadãos e como tais temos que participar, né? Para saber aonde vai, qual é o encaminhamento que é dado às nossas contribuições, nossos tributos, né? Instrumento democrático que existe há 21 anos, a consulta popular é um direito de todos os eleitores. Primeiro que é um ato de cidadania, ou seja, você participar e discutir já numa votação do orçamento, já é importante para você dizer o que você acha que é importante naquela região. Seguindo aqui, nós temos que estimular cada vez mais a transparência do Estado, a participação da população no Estado, que permita não só votar o orçamento, mas também avaliar políticas públicas, discutir o desenvolvimento regional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho